E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim mostrar aqui como baixar o aplicativo Kawai Irei deixar um link na descrição do meu vídeo Onde você vai clicar nesse link E vai ser redirecionado diretamente pra essa página Aí você vem aqui, nesse botãozinho vermelho, onde tem o nome Baixa o Kawai e ganha dinheiro também Você vai clicar nele, certo? Vai esperar abrir aqui, né? Pronto Aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no Google Play Store Certo? E vai clicar em instalar Vou esperar um tempinho aqui, né? Até baixar Aí baixou o aplicativo, você vai clicar em abrir Ok, abriu o Kawai Aí você vai escolher uma opção para se logar Pode ser pelo Facebook, pelo Google Ou pelo número do telefone Eu vou criar a minha conta diretamente no Google, né? Continuar com o Google Esperar abrir aqui Vou escolher uma conta Vamos lá, escolher essa daqui Esperar carregar, tá carregando Aí permitir acesso, não é isso? Permitir Ok, loguei na minha conta O que é que eu vou fazer? Vocês estão vendo aqui essa moedinha com a letra K Você vai clicar nela Certo? Vou clicar aqui Ele tá carregando agora Geralmente Assim quando vocês entram O Kawai já dá um valor em prêmio, né? Com um valor estimado, certo? Você já ganha um prêmio Quando você loga pela primeira vez no Kawai Certo? Aí o que acontece? Você entrou aqui Geralmente Vai aparecer aqui, né? Uma opção para você colocar o código de convite Certo? O meu não tem Porque a minha conta é antiga Mas você que é novo no Kawai Vai ter uma opção aqui Para você vincular o código de convite Irei deixar meu código de convite Se você puder colocar meu código de convite Eu agradeço, né? Aí para você que é novo Você vai logar esse código de convite E vai ganhar um valor Um certo valor Por ter logado Por ter colocado esse código, né? Por ter vinculado esse código de convite Certo? E você ganha um prêmio com isso também Um certo valor Por ter logado Aí o que acontece? Como você pode ganhar? Você pode ganhar, como eu disse antes Colocando o código de convite Certo? Você pode ganhar também E por você ser novo usuário Você vai ganhar com isso também Você pode ganhar também Indicando amigos Tem essa promoção que você convida 25 amigos E ganha até 4 mil Com a promoção que vai até Dia 29 do 5 Se você tiver amigo Família Pode mandar para a sua família Que com isso você vai ganhar Certo? Aí vamos voltar aqui Você também pode ganhar Assistindo vídeo Certo? Aqui, olha O meu não roda Porque eu não sei por que O meu não roda Que tem aqui esse nome Aqui, Kawai Bônus Geralmente ele tem um Um tempozinho, né? Quando ele começa a rodar aqui Você ganha coins Isso que se transforma em dinheiro Assistindo vídeos Quanto mais vídeos você assiste Mais coins você ganha Certo? Estou passando aqui, olha Quanto mais vídeos você assiste Mais coins você ganha Isso também é uma forma De ganhar dinheiro no Kawai Aí voltando aqui, né? Aí o que acontece? É... Quando você assiste vídeos Esse Kawai Gold, né? Que vem... Vocês podem ver aqui É... Você pode converter ele em dinheiro Certo? Você clicou nele Aí vem aqui, olha Resgatar Certo? Se eu estou com pouco coins, né? Vai dar só 8 centavos Eu posso vir aqui Eu ia me resgatar Clicou em resgatar Vai direto no meu saldo Da conta Então é isso, pessoal Vocês podem ganhar de várias formas Convidando amigos Assistindo vídeos no Kawai, né? É uma forma que muitos usam É assistir Assistindo os vídeos no Kawai Né? E assim vai E como eu disse antes É... Vinculando Você que é novo no Kawai, né? Você pode vincular o código O código de convite, né? O meu não aparece Porque o meu não é antigo Mas você pode Você que é novo no Kawai Pode vincular É... Colocar o código de convite E ganhar com isso também, né? Colocando o código de convite Né? Então, é isso, galera É... O link tá aí O link do Kawai Tá no link da descrição, né? Tá na descrição... Desculpa Enrolei todinho agora O... O link está na descrição do meu vídeo, né? Você vai lá Clica na descrição Na descrição do meu vídeo Clica no link Que você vai ser direcionado diretamente Pra página Onde você vai começar Começar a baixar o Kawai Então é isso, galera Um forte abraço pra todos Fiquem com Deus Obrigado Obrigado